Meu nome é Paula. Meu nome é Luciana. Nós estamos muito felizes em comprar o nosso segundo imóvel com a Doce Lara Imóveis. Com a ajuda do nosso corretor Diego, que nos facilitou muito. O corretor Diego, que facilitou muito a compra do nosso primeiro imóvel. E agora, depois que a nossa família cresceu, novamente nos ajudou na compra da nossa nova casa. Legenda Adriana Zanotto